Música Vamos cantar o que? Apoi. Música Alô, estou falando para ver se... Sai, goi, saiu? Sexta. Não tem goi. Não está? Oi, goi, 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 goi. Bora? Música Música Tudo bem, estamos aqui, cristãos. Vamos rezar. E vamos sobreviver a essa turbulência que a humanidade está atravessando. Para muitas pessoas, apenas uma pandemia. Para nós, o senhor sabe, eu sei, é muito mais coisa por trás dessa pandemia. E que vem ainda com o intuito de nos destruir. Nós somos o incômodo, o calo dos comunistas. Somos nós, cristãos. Mas nós somos também a resistência e vamos permanecer fiéis, porque Deus vai nos proteger. Nós somos o incômodo, o calo dos comunistas. Somos nós, cristãos. O incômodo, o calo dos comunistas. Nós somos o incômodo, o calo dos comunistas. Música 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 Música